Grupo Folclórico Estrela de Ouro, versão 2022 O Grupo Cultural Boi Bulba Estrela de Ouro é da comunidade da Vila do Meio E tem como objetivo o desenvolvimento cultural dos jovens que do grupo participam Através das artes pláticas e cênicas, sob a coordenação de Lucas Oliveira, Joseli Oliveira e Jailtor Reis Que juntos desenvolvem um lindo trabalho cultural cênico coreográfico O grupo desenvolve o tema Encantos e Assombrações Caetewaras Bem antes de tudo aqui existir, tudo era somado E já tinha donos, pois apotiangas da nação Tupinambás foram os primeiros a presenciarem os seres místicos desse lugar Dentre Encantos e Assombrações, nasceu a figura mais remota dos povos indígenas O protetor da floresta O curubira Meus olhos e cabelos encandeiam fogo fardo Meus pés invertidos levo a labirintos Sou pia de peixos molharau E mãe do prato Sou curubira Sou ilusionista Sou curubir gerado em lixo Sou a entidade protetor da floresta Sou a entidade protetora da floresta Sou a metamorfose de lendas e quimeras Sou propaganda grande Sou curubir gerado em lixo Sou o burubira Sou porto em Lampinambarim Mato naíma Ouro no minai Jumai, Juru, Pari Sou o burubira Sou aquele que afavora o teu amaneio do invasor Sou o meróim binócio O pesadelo, o terror dos perdidos Curupirapá 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 Guardião da Vida Curupirapá 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 Guardião da Vida Curupirapá Curupirapá Guardião da Vida A Matinda Pereira é um ser que sai das matas e se transforma em uma bruxa velha que assombra as casas das redondezas durante a noite momento em que ela se torna um pássaro O Rasga Mortália O Rasga Mortália O Rasga Mortália A Matinda O Rasga ق evidence Puta A Matinda A Matinda na escuridão seu assobio estridente espalha a dor e a assombração a mentania de suas asas sobre a floresta e o bar e o chão com o arrepio com os que tremem ao ver a terra em transformação o medo domina o imaginário quando arrasga a mortalha canta na cumieira mas é preciso enfrentar o favor e aprisionar a matinta sorrateira o medo da tesoura o terça e a chave por onde a matinta costuma passar assim ensinou o velho curandeiro a fé e a coragem vamos libertar a mentania com as asas sobre a floresta e o bar e o chão com o arrepio com os que tremem ao ver a terra em transformação em transformação em transformação em transformação em transformação em transformação do encanto das águas dos rios e garapés surge a Iara Mãe d'água apresenta-se apresenta-se como uma linda mulher metade humana e metade peixe de uma beleza inigualável e encantos caboclos e pescadores da região ribeirinha levando-os para o fundo dos rios e garapés e garapés a comunidade maçava de palmas para a belíssima apresentação do globo cultural estrela em transformação eu vim de um certo um lendário e a vida em meus desejos E a Iara Mãe d'água E a Iara Mãe d'água Mãe do povo e da boiuda A rainha dos encantes E a Iara Mãe d'água E a Iara Mãe d'água Mãe do povo e da boiuda A rainha dos encantes A noite O calabril Pedra e arrepio Nas pedras de um remanso o sombrio A gente acabou na hornada de sementes Poços e plumas E a Iara Mãe d'água E a Iara Mãe d'água Mãe do povo e da boiuda A rainha dos encantes E a Iara Mãe d'água E a Iara Mãe d'água Mãe do povo e da boiuda A rainha dos encantes Viva a cultura popular Viva o folclore brasileiro Vamos aplaudir comunidade A belíssima apresentação A sua comunidade O Grupo Cultural Esprima de Ouro Sensibilizando a donos que moram nessa comunidade Jovens nativos desse local Lucas Oliveira parabéns pela grande criatividade e também Ontem os jovens familiares amigos proporcionam esta grande festa Doutor Jonas Doutor Jonas fazer a foto aqui por favor oficial com o grupo da fecada memória de cada um dos moradores e amigos que celebram esta festa tradicional que é o Festival do Arroz e Caranguejo de Aquela Jó Mais uma vez uma salva de palmas para o grupo isso é bom celebrar daqui a pouquinho teremos a dança do Caranguejo apresentação da reina do festival e a gente vai encerrar nossa programação de hoje da sexta-feira com a micíssima com Casta Vedra da sexta-feira da sexta-feira das lágrimas de Nossa Senhora das lágrimas de Nossa Senhora meu texto acabou com o fim caprichoso nas contas do passário minha vamos lá pensar vamos lá pensar vamos dar prosseguimento ao bingo agora vamos